Por que pedimos um único pão, o pão nosso de cada dia, se Jesus quando multiplicou os pães, ainda sobraram doze cestos? Queridos amigos, salve Maria! Por que na oração perfeita, no Pai Nosso, a oração do Senhor, nós pedimos um único pão? Todos os dias, de cada dia, o pão nosso de cada dia, dá-nos hoje. Se Jesus quando multiplicou os pães, é o evangelho de hoje, ainda sobraram doze cestos. A razão é muito simples. Primeira, ele é um pai amoroso que quer ouvir todos os dias o seu filho chamá-lo de pai, e lhe pedir um pão. Segundo, nós nem sempre somos filhos amorosos e com facilidade, se recebêssemos muitos pães, esqueceríamos dele quando tivéssemos os pães nas mãos. Já imaginaram? O pão nosso da semana, da quizena, do mês. Talvez, eu deixasse de rezar e de pedir. Por isso é que o salmo de resposta, de hoje, inclusive, diz assim, é o salmo 26. Ao Senhor eu peço apenas uma coisa, habitar no santuário do Senhor. Sei que a bondade do Senhor eu e de ver. Para que eu aprenda a ter confiança, eu peço um pão. Para que eu não desconfie de Deus, nem despreze o benfeitor, Ele me concede todos os dias aquilo que me é necessário. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Até a próxima, se Deus quiser. Glória a Padre e Espírito e Espírito Santo.